Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um indicador top, top, pra rodar em Forex. E também dá pra rodar na B3, viu? Porque como ele roda no MetaTrader 5, a gente consegue rodar aí nas corretoras do Brasil aqui que a gente tem o MetaTrader 5 disponível. Como a XP, a Modal, a Genial, dentre tantas outras aí. Se eu não me engano, acho que só a Nova Futura que eu conheço, né? Que não tem MetaTrader 5. As demais todas têm MetaTrader 5, beleza? Então dá pra rodar essa mesma estratégia aqui no Brasil. Mas eu estou em Forex aqui, né? Porque eu tô gostando bastante de operar Forex. E eu tô usando então aqui no MetaTrader 5, na conta demo, por enquanto que eu tô testando ela, né? É da ZeroMarkets, né? Que a ZeroMarkets é top, né? É a melhor que eu conheço até agora, né? De corretora de Forex. Bom, trader, se você não tem conta em... Aproveita que esses dois indicadores aqui funcionam muito bem em Forex. Se você não tem conta em Forex ainda, abre a contínua na ZeroMarkets, gente. Se você não opera a Forex, eu costumo dizer que você tá perdendo tempo, tá bom? Então abre a contínua lá na ZeroMarkets e dá pra operar, tipo assim, a B3 é das 9h às 6h, né? Já acabou o pregão. Isso aqui não, isso aqui tá trabalhando direto. A tarde de domingo, ali, mais ou menos 5, 6h da tarde no domingo, já começa a operar. E vai até, se eu não me engano, até 6h da tarde da sexta-feira. E você fica operando direto, praticamente. Ele tem um intervalozinho ali entre meia-noite e 1h da manhã, né? Que não tem... Acho que eles estão fazendo backup, sei lá o que é que dá uma paradinha. Mas depois volta 1h da manhã, volta bombando. Então a gente tem tempo de ficar operando e ganhando em dólar, gente, que é muito importante. Aproveita e abre a contínua na ZeroMarket lá, tá bom? Pelo meu link, você ganha bônus pra operar, beleza? Quando você depositar um dinheirinho lá, você ganha um bônus top pra alavancar suas estratégias, beleza? Na época da Copa do Mundo, se eu não me engano, é 100% de bônus. Quer dizer, vai dobrar o seu capital pra ficar operando. Beleza? Dá essa forcinha pra mim, abre a continha lá na ZeroMarket lá e ajuda a gente aqui nessa parceria. Valeu! Obrigado! Bom, vamos ver então como a gente coloca ele bonitinho, os nomes, tal. Como que a gente opera? Depois da vinheta. Bom, gente, voltando aqui, né? Vamos falar aqui sobre esses indicadores que são essas estrelinhas e mais esse arqueiro RSI Smooted, né? Que é o... ele é um... ele nem é suavizado, tão suavizado assim, mas ele fez um casamento aqui com bandas de Bollinger. Ficou muito bom, muito bom. É muito assertivo, ficou bem legal pra gente operar tanto o Forex quanto o AB3, igual eu falei lá no comecinho do índio. Mas antes, é claro, é claro, né? De praxe, se você não for inscrito no canal, dá essa forcinha pra mim aí, gente. Dá essa forcinha aí. Se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like perfumado, aquele like maravilhoso, que transforma o meu vídeo em mais relevante, né? E assim a plataforma vai mostrar pra mais pessoas e faz o canal, me ajuda assim, né? Exponencializar, né? Não sei se é essa palavra. Pra deixar o vídeo mais relevante, né? E assim potencializa, né? A minha escalada na divulgação da própria plataforma do YouTube, né? Quanto mais relevante é o vídeo, mais o YouTube mostra pra mais pessoas e o canal cresce mais e mais. E assim vocês vão me ajudando, beleza? Obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Bom, enfim. Vamos falar aqui do arqueiro Smooted, né? Que é esse RSI misturado com uma banda de Bollinger, mais o SFX Stars, que são essas estrelinhas aqui, né? Que é lá no site que eu ganhei eles, né? Pelo que eu entendi, ele é gratuito, não tem limitação. Mas ele fala que não repinta. Eu não sei, eu tô usando ele tem poucos dias, eu não vi repintar. Mas eu tô achando que ele é meio parecido com o Girasol. O Girasol ele repinta um pouco. O Girasol é muito bom também pra usar em fólico, mas eu recomendo que use ele com uma banda de Bollinger e tal, né? Quando usa o Girasol. Se você não viu o vídeo do Girasol ainda, eu vou deixar aqui, ó. Aqui do Girasol, tá lá disponível pra vocês. Tem até um robozinho também, rodando aí no Girasol. Que vai muito bem também na B3, né? Mas dá pra fazer umas configurações. E eu preciso fazer um vídeo dele mostrando o ajuste dele pra rodar em fólico. É, boa ideia. Se você não viu o robô Girasol ainda, também tá aqui no card aqui em cima. Assiste lá, tá bom? E por falar em robô, gente, olha... Eu vou mudar um pouquinho do assunto só pra dar um apanhado pra vocês aqui. O robô Scalper Price, ó. Uma novidade pra vocês, ó. O Scalper Price, ele tá rodando. É o Luiz lá, que é o pai da criança. Ele colocou pra rodar numa mesa proprietária da FTMO, tá? É uma corretora que tem uma mesa proprietária. Se você não sabe o que é uma mesa proprietária, vou explicar assim por alto, tá? Por alto. A gente faz uma provinha, né? Na verdade, a mesa proprietária você opera usando o dinheiro dos outros, né? O dinheiro da mesa. Geralmente a mesa proprietária tem muito capital. Muito capital pra gente operar. Então, mas pra gente ter acesso a esse capital, a gente tem que passar numa prova, né? Os caras te dão aí, vai, 100, 200, mil dólares pra você operar. Só que você precisa passar numa prova pra poder usar esse dinheiro deles. E por... Olha, pasmem. Esse robôzinho Scalper Price passou nas três primeiras fases. E vai passar a quarta. É três? Agora eu não vou lembrar. Mas é... Ou ele passou nas duas fases e já vai pra terceira. Ou ele tá passando na terceira e tá indo pra quarta. Depois vocês me corrijam se eu tiver errado. Viu, Luiz? Me corrija aí. Mas ele já tá na fase final lá com o Carlão e com o Luiz pra ele entrar pra operar o dinheiro dos caras. Tem gente que tá comprando robô por 45 mil reais pra poder passar na mesa. É lógico, o robô de 45 mil reais passa nessa mesa da FTMO, tá bom? Ou FTMO, como o pessoal fala lá no estrangeiro, né? É... Mas o robôzinho Scalper Price, mano, por apenas mil e quinhentos reais, se você quiser pra uma conta só, né? Eles tão com um pacotinho lá de dois mil reais, você pode ter até duas contas, né? Você opera na B3 e opera internacional. Então, por esse precinho só, gente, parcelado em 12 vezes, vocês podem colocar ele pra passar na provinha da FTMO, viu, gente? Olha, barato. Passa na provinha, vocês vão operar o capital do pessoal lá. Aí, eu não tenho muitos detalhes de como que é o pagamento lá, mas se eu não me engano, o trader fica com... Eu acho que fica com 80% do resultado e a mesa fica com 20%, entendeu? Então, se o robô fizer 100 dólares por dia, isso é o que eu tô achando, eu não tenho certeza. Vocês se informem direitinho lá com o Luiz, tá? Que ele tá bem por dentro do assunto. Mas ele... Vamos supor que você fez 100 dólares no dia. Então, a mesa vai ficar com 20 dólares e você fica com 80 dólares. É legal, é legal. Operando o dinheiro dos outros, é muito bom. Então, ó, eu tô na primeira fase. Eu peguei o teste, né? E ele já tá batendo a meta. Ó, já fez... A meta é fazer 50 dólares por dia. Ele tá fazendo 51, 52, 51, 58... Tá nessa média aí. Então, mais três dias eu já vou poder passar pra próxima fase. Então, é... Eu vou colocar pra operar, né? O robôzinho meu, vou colocar ele pra operar lá na FTMO também, tá bom? Opera com o dinheiro do pessoal lá. Aí tem vários planos lá, agressivo. E você consegue alavancar muito a estratégia, né? Então, tipo, alavancar muitos ganhos, desculpa. Então, vale a pena, hein, gente, investir nesse robôzinho. Esse robôzinho, ele tá impecável na B3. Ele tá fechando todos os dias, batendo meta. Tanto no índice, ele tem um ajustezinho novo pro dólar lá. Também tá indo bem. Então, gente, só sucesso. Quem quiser o Scalper Price, eu vou deixar o link aí na descrição e também no primeiro comentário. Beleza? É... Peguem o teste dele. Vocês têm... Eu não sei... Eu acho que são sete dias pra testar. Vê lá com o Luiz lá. Entra no grupo aí, no link no primeiro comentário e também na descrição. E... Fala pra ele. Ó, Luiz, eu quero colocar na mesa proprietária. Como que eu faço? Ele vai te passar o passo a passo. Tá bom? Gente, fantástico, fantástico. Por esse preço aqui, um robô rodando numa mesa proprietária, não existe. Eu nunca vi. Tá bom? Então, tem cara pagando 40, 45 mil reais aí em robô pra poder rodar em mesa proprietária. E vocês têm aí na mão aí por 2K. Vai. Se vocês pegarem uma conta brasileira e uma conta estrangeira pra rodar ele. Tá bom? Aproveita. Bom, voltando ao assunto do indicador aqui. Eu tinha que falar isso, gente. Tinha que falar porque tá indo muito bem. Eu esqueci. Eu tô sem tempo pra gravar um vídeo. Eu preciso gravar um vídeo só sobre o Scalper Price. Beleza? Então tá. Como que a gente vai operar isso aqui? Eu vou deixar pra download esses dois indicadores aqui, ó. O Arqueiro RSI Smoothage, né? Que é esse daqui, o primeiro. Mais o SFX Stars, que são as estrelinhas aqui. Tá bom? Como que a gente opera eles, né? A gente espera dar estrelinha. Geralmente a estrelinha vem antes do movimento de compra ou de venda. Aqui deu uma estrelinha azul. Aí logo aqui em cima... Deixa eu pegar aqui a setinha. Ó. Mais ou menos por aqui, ele deu o sinal de venda no Smoothage. Então, o que você vai esperar? Você vai esperar um pullback desse jeito que fez aqui mesmo, assim, ó. E vai entrar comprado. Ó que legalzinho, ó. Deu quantos pontos? E vai sair na próxima estrela. Aqui deu 600 points. A gente tá no GBPUSD, né? Que é a moeda da Libre Esterlina contra o dólar. Teria dado aí em torno de... Com um micro lote, em torno de 7 dólares, mais ou menos. Então, com 10 micro lotes, teria feito 70 dólares. Ó, numa única operaçãozinha. Muito bom, gente. Muito bom. Tô gostando. Tô operando aqui na conta demo por enquanto, mas esse aqui já vai pra conta real logo, logo. É que eu tenho muito robô rodando na conta real, então... É difícil operar na mão. Mas pra quem gosta de operar na mão, dá uma maravilha. E como que você instala, né? Vamos falar. Antes que eu esqueça, né? Porque de vira e mexe eu esqueço como pra ensinar vocês a instalar os indicadores no MetaTrader. Bom, vocês vão baixar. Eu vou deixar o link aí. Você vai baixar o arqueiro RC Smoothage, mais o SFX Start. Então, depois que você baixou, salvou no computador de vocês aí, em algum lugar, vocês vêm aqui em arquivo, abrir pasta de dados, depois que você salvou, viu gente? Você tem que estar salvo já no computador em algum lugar aí. Então, vai abrir essa pasta de dados aqui, né? Que é onde ficam os indicadores do MetaTrader. Aí vocês vêm aqui, ó. Vai abrir essa janela. Vocês vêm aqui em MQL5. Vem em indicators. Indicators. Aqui, indicators. E cola aqui dentro, tá vendo? O meu já tá colado aqui o RSI Smoothage, mais o RSI Start. Quem for... Isso aqui tá disponível pra todo mundo, viu gente? Todo mundo que assistiu o vídeo, o link vai estar no primeiro comentário fixo aí embaixo. Tá bom? Vai direto lá pro meu Google Drive e baixa direto. Mas pra quem for membro super, membro quanti e membro blaster, vai ter acesso a esse arquivo aqui, ó. Arqueiro RSI Smoothage MQ5, que é o código fonte do smoothage. Se você quiser fazer alguma modificação, pra quem entende de programação aí, vai ter acesso, tá bom? Então, resumindo. Todo mundo tem acesso ao RSI Smoothage, pronto, né? Mais o SFX Stars. E o membro super, quanti ou blaster vai ter acesso ao arquivo fonte do smoothage. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir uma janela nova aqui e vou montar com vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui um... Qualquer um aqui. Deixa eu pegar o eu do dólar, que é o mais usado. Vou aqui... Opa! Nova janela de gráfico. Tá aqui, ó. Então, ele vem com essa coisa. Aperta o Ctrl G pra sumir essas grades que eu não gosto. O time frame pra usar esse indicador é no mínimo 15 minutos, viu gente? No mínimo. Tá bom? Pra fora é que isso é de boa usar em 15 minutos. Vou colocar ele em 5 minutos, só pra gente ver ele desenhando bem, rabiscando bem. 5 minutos eu acho que dá também. Então tá, aí abri o gráfico aqui e tal. Então é só arrastar, ó. Arrasta o Smoothage aqui pra dentro. Ele já tá configurado nos períodos certinho, mas se você quiser mexer aqui, ó. Você pode mexer, tá? Pra você deixar ele mais ajustado pro seu operacional. Aperta o OK. Beleza, já apareceu ali embaixo, ó. E os Star, né? O SFX Star também se arrasta pra cá. Também não precisa mexer em nada aqui. Eu não mexi em nada. Tá do jeito que eu recebi ele. Não, gente. Eu falei besteira. Não é o SFX Stars, não. É esse aqui, ó. No Repent Star Alternative. Ele fala que não repinta, tá vendo? Não Repent Star Alternative. É esse daqui que vocês vão receber. Se vocês quiserem, eu mando esse aqui também, tá bom? Eu deixo aí tudo pra vocês baixar. É só arrastar pra cá pro gráfico, ó. Ele vai vir, ele virar assim com uma cor diferente. Tudo rosa. Aí vocês podem mudar aqui, ó. Se eu não me engano, o primeiro é o vermelho, que é o... Que é o Venda. Deixa eu ver. Qual que se for, a gente muda junto aqui. E o segundo é o azul. Que é o de compra. Vamos ver, se ficar invertido, a gente troca. É, não. Ficou invertido. Então, o primeiro é o... Que é a Cores, ó. As cores. O primeiro é o azul. Deixa ele azulzinho. Qual que é azul, né? Só pra... Deixar de verde, vai. Verde. Beleza? E o segundo é o vermelho, que é o sinal de venda. Pronto. Agora sim. E... Se eu não me engano, deixa eu só ter certeza aqui. Pera aí, deixa eu abrir a pasta de dados de novo. Eu acho que eu tenho o código fonte do NoRepent também. Deixa eu só ver aqui. Se é isso mesmo. Porque aí eu... Quem for membro super, vai ter acesso aqui. MQL5. Indicators. É, não. Não tem. Não. Não tem. Infelizmente, eu não tenho. Eu só tenho o código fonte do RSI Smutad mesmo. Beleza? Então é isso. Então vocês vão receber... Se quiser... O Stars, ele faz a mesma coisa, só que ele plota por cima aqui, ó. Ele... Ele plota... Ele não tem essas... Ele não tem essas linhazinhas. Ele não tem... É só essas linhas que mudam. Eu vou deixar os três pra vocês. Então vocês vão receber o RSI Smutad. O NoRepent aqui. Star Alternative. Mais... O Stars aqui. Beleza? Recebe tudo. Ele fica igual o meu, assim, ó. Beleza? Então... Então é simples de tudo, gente. Simples de tudo, ó. Apareceu a estrelinha. Você fica aguardando aqui o... O RSI cruzar a nu... A nuvem do... A nuvem não, desculpa. A banda de Bollinger aqui, ó. É, eu não falei falar nisso. Eu não falei como que ele funciona. Já vou falar. Então a gente teria entrado aqui, ó. No rompimento. Quando deu a bolinha aqui, a gente teria entrado aqui. Aí coloca... Ele sai na próxima estrelinha. Quando der a próxima estrelinha. Teria dado mais ou menos aqui, assim, né? Olha lá. Mais 274 points. Que daria aí em torno de 2 dólares e 70. Com um micro lote, né? Com dois micro lotes, 27 dólares. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ou então vocês colocam em alvo. Alvo de 300 points. Aí vocês veem, tá bom? Mas pelo que eu vi lá no vídeo, é assim. E o que... Como que funciona aqui o Arqueiro Smooted aqui embaixo, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Pra não ficar dúvida. Pra vocês entenderem, né? Eu gosto que vocês entendam o indicador. Que se de repente alguém quiser vender pra vocês, você fala... Ah, o Arqueiro já mostrou como é que funciona isso. Aqui, ó. É a linha do RSI. Essa linha mais grossa aqui, tá vendo? É a linha do IFR, né? Eu chamo de RSI, mas é IFR. E essas linhas pontilhadas aqui... Deixa eu pegar de amarelo. São as bandas de Bollinger. Bollinger, né? Então, ó. São as bandas de Bollinger. Tá vendo? É uma banda de Bollinger junto com RSI. Com o IFR. Então, o que que acontece? Quando... Agora deixa eu pegar aqui de... De branco. Então, quando o IFR vem subindo, ele cruza, ele vaza pra fora da banda de Bollinger superior, ele dá um sinal de compra. Quando o IFR... Deixa eu limpar isso aqui que ele ficou muito bagunçado, né? Pera aí. Aí, quando o IFR, ele vem, né? Tá vendo? Ele vem descendo e ele cruza. Tá vendo? Aqui, ó. A banda de Bollinger inferior, ele vai dar um sinal de venda. Beleza? Fácil, fácil, né? O IFR sobe, rompe a banda superior da banda de Bollinger, ele dá um sinal de compra. O IFR desce e rompe a banda inferior da banda de Bollinger, ele dá um sinal de venda. Fácil, fácil. Aí é só seguir o instinto de vocês aqui e mandar bala. Beleza? Lembrando, então, né? Que ele vai tá... Olha lá, tá vendo? Ele tá... Dá pra ver aqui que ele... Quando tá formando a barra, ele fica acendendo e apagando a estrelinha, tá vendo? Porque ele tá rompendo essa linha de baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra... Pra marcar pra vocês. Eu acho que não dá pra dar mais... Ah, deu. O que acontece? Quando o Close, né? O fechamento... Olha lá, tá vendo? Ele rompe essa linha inferior aqui, ó. Da estrelinha que deixou embaixo. Ele deixa a estrelinha em cima. Tá vendo? Então, o que a gente vai esperar agora? A gente vai esperar que... Olha lá. Ele não chegou a romper, então ele não deixou a estrelinha. Por isso que ele fala que não repinta. Mas a gente vai ficar vendo a estrelinha pintando. No momento que o Close for menor que essa linha inferior aqui, ó. Que o Close vencer mesmo, né? Que romper... Deixa eu pegar aqui um quadradinho. No momento que ele romper mesmo. Que ele fechar abaixo dessa linha aqui, ó. Né? Aí ele vai deixar a estrelinha aqui em cima. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Opa! Vai deixar a estrelinha aqui em cima. E foi um quadrado, né? Mas tá bom. Aí o que a gente vai ficar esperando? O IFR cruzar, né? A banda inferior aqui. E dar a bolinha vermelha. A gente vende. Tá bom? Simples de tudo. Então, nesse momento ainda estamos comprado ainda, né? Porque ele deu a estrelinha aqui. Deu a bolinha aqui embaixo. Apesar que esse horário aqui, ó. Numa sexta-feira. Ele tem pouco, pouco movimento, né? O preço. Mas teria... É... Quando dá o sinal de venda. E a gente fica esperando uma barra positiva. Que no caso será essa aqui, ó. Que ele vai fazer um pullback primeiro, né? Ele vai descer com barras negativas. Tá invertido a cor do meu aqui, viu gente? Essas barras brancas são todas negativas. E a barra preta é a positiva. Coisa do MetaTrader. Mas então, a gente vai esperar esse pullback se confirmar. Na próxima... É porque a gente tá em 5 minutos também. Também é bagunçado. É, em 5 minutos tá legal. Ele fez... Agora ele deixou o sinal de compra aqui. Tá fazendo o pullbackzinho. Vamos ver. Esperar a confirmação se vai fechar essa barra positiva. Se for fechar essa barra positiva aqui, ó. Dá pra comprar no rompimento dela. Aí leva até aparecer a próxima estrela. Ó, gente. Voltei aqui só pra falar pra vocês. Ó. Eu fiz a entradinha lá onde eu falei que ia fazer, né? Ó. No rompimento dessa aqui, né? Que foi o pullback. Ele fez o pullbackzinho. Deu o sinal de... Primeiro ele deu o sinal de compra aqui. Depois ele deu o sinal de compra aqui. Né? Só que ele tava fazendo pullbackzinho. Esperei a barra positiva. No rompimento da barra positiva eu entrei. Tá vendo? A entradinha foi aqui. Vocês podem ver que já tá indo lá. Bateu o meu... Eu coloquei o take profit. É... Como eu coloquei o... Ah lá, vai dar. Deu. Pronto. Como eu tinha colocado o meu stop loss no fundinho anterior, aqui no... Né? Nesse fundinho desse pullback. Eu coloquei um pra um. Então eu tinha colocado aqui o take profit de... Cadê? Ele tava de 100 points. 100 points, né? Tava. Então eu coloquei o... Não, o stop loss eu coloquei aqui de 107 points. Então eu tinha deixado o take também com 107 points. Então ficou um pra um. E deu certinho. Parei a edição só pra poder gravar e colocar esse takeinho pra vocês verem que funciona. Tá vendo? É só respeitar. É claro. Tem que ter um estudinho do mercado, né? Dá pra entrar assim direto. Então ele deu o sinal de compra aqui. Mas tava fazendo um pullback com barras negativas aqui. Espera fazer uma barra positiva. Tá vendo? Entra no rompimento dela. Foi lá e pagou. Provavelmente esse movimento vai ser mais longo, né? Pelo que... Se a gente colocar uma... Um Fibonacci aqui. Pode ser que ele vai dar... Vai fazer o ABC. Talvez ele vai no nível dessa estrela aqui. Talvez. Mas é... Mercado que manda. Beleza, gente? É só isso. Voltando pro vídeo, então. Beleza, gente? É isso aí. O vídeo até ficou um pouquinho longo. É... Mas foi bem explicadinho. Tá bom? Então o download vai estar disponível pra todo mundo no primeiro comentário. Primeiro comentário fixo embaixo do vídeo aí. E o código fonte do RSI Smooted vai estar disponível para os membros Super, Membro Blaster e Membro Quant. Tá bom? E o... E se você quer ganhar um dinheirinho numa mesa proprietária em dólar, assina aí o... Pega o teste lá. Vai lá. Vê o... Vai estar o link aí no primeiro comentário e também no... Na descrição. Pra você conhecer o Scalper Price. Aí entra lá no grupinho. Troca ideia com o Luiz lá. Fala. Ô Luiz, eu quero testar a mesa proprietária. Qual que é o passo a passo? Ele vai passar pra você. Tá bom? Aí opera com o dinheiro dos outros. E ganha em dólar, que é muito bom. Tá bom? Se eu não me engano, tem um robô de um rapaz lá que já passou no teste e ele tá fazendo 150 dólares por dia. Quer dizer que ele tá ficando nada, nada aí com 130 dólares por dia, né? No bolso. Que dá aí 500... 600... 600 reais por dia, mais ou menos. Olha que maravilha, gente. Olha, eu... Eu fico até emocionado. Muito bom. Tá bom, gente? Então é isso aí. E outra coisa muito importante, se você não tem conta em Forex, né? Pra operar... Se você quiser operar isso aqui no Forex, abre a continha na Zeromarket, tá bom? Ó, a gente tá com uma promoção... Eles estão com uma promoção top agora durante a Copa do Mundo. Vocês vão ganhar 100% de bônus, tá bom? 100% de bônus pra operar. Se você depositar 100 dólares, você vai ganhar mais 100 dólares, tá bom? Isso é durante o... Ah, não. É a partir de 200 dólares. A partir de 200 dólares, você ganha 100% de bônus abrindo a continha pelo meu link aí. Beleza? Então é isso aí. Você que ficou no vídeo até agora e não foi inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha pra mim, tá bom? Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa o like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Dá uma olhadinha aí no robô Scalper Price. Dá uma olhadinha aí. Abre a continha em Forex aí na Zeromarket, você ajuda a nossa parceria aqui, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, bons trades e bons ganhos. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti